Ô novinha, safadinha Escute o que eu te falo Seu pau não é x9 Pra andar e capucar Mas eu te pego de jeito Eu arranco Seu capaço Eu arranco Seu capaço Pai novinha, foi novinha Eu arranco Seu capaço Pai novinha, foi novinha Eu arranco Seu capaço Cala fogo e me beija E lá vai o caribaço Oi cala fogo e me beija E lá vai o caribaço Ela desce, ela sobe Vou no chão, fico de pato Vou sentando e rebolando Bolando, bolando Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Pai novinha, foi novinha Pai novinha, safadinha Pai novinha, foi novinha Pai novinha, safadinha Escute o que eu te falo Seu pau não é x9 Pra andar e capucar Mas eu te pego de jeito Pai novinha, foi novinha Eu arranco Seu capaço Eu arranco Seu capaço Pai novinha, foi novinha Eu arranco Seu capaço Pai novinha, foi novinha Eu arranco Seu capaço Cala fogo e me beija E lá vai o caribaço Oi cala fogo e me beija E lá vai o caribaço Ela desce, ela sobe Vou no chão, fico de pato Vou sentando e rebolando Bolando, bolando Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe